Eu sou Reinaldo Limiro, advogado especialista em recuperação judicial e tive a honra de ser convidado aqui para falar a respeito desses 42 anos de efetivo exercício da profissão liberal que nós temos para os nobres contadores, a respeito daquilo que nós, advogados, entendemos das dificuldades dentro de um processo de recuperação judicial. São muitas. No princípio, a maior dificuldade que tem é nós convencermos aquela pessoa endividada que é a única saída que ela tem, a recuperação judicial, convencê-lo a aceitar que a situação dele não tem outra saída e que ele precisa efetivamente entrar no processo daquela natureza. Aliás, o problema é cultural aqui em Goiás, principalmente. As pessoas não estão muito abatalecidas para essa situação. Esse problema, aliás, já encontrávamos ele desde o antigo decreto 7.661 de 1945, que foi revogado agora pela lei 11.101 de 2005. O outro problema, propriamente dito, dentro da recuperação judicial é questão de saber trabalhar com as classes de credores. Porque é muito importante, dentro de um processo de recuperação judicial, o advogado conhecer, porque ele vai ter que negociar, ele vai ter que trabalhar com relação às quatro classes de credores. Não que necessariamente em toda a recuperação judicial exista as quatro classes de credores. Mas se tem as quatro classes de credores, a matemática que ele vai ter que fazer para que, numa assembleia geral, ele possa obter o voto da maioria que faça com que o plano seja aprovado, é exatamente uma matemática. Com relação aos contadores, os peritos contábeis, são parceiros nossos. E em muitas situações, nós não podemos nos furtar da sua presença no processo, porque uma das exigências da lei 11.101 é que, para que uma recuperação judicial tenha o deferimento aprovado pelo juízo, é que tenha os últimos três balanços dos últimos três anos e um balanço levantado especialmente, um balanço de corte até o mês onde se entra com a recuperação. E aí, às vezes, não vem essa contabilidade em conformidade com os interesses e onde se necessita de um perito contador que venha e que seja efetivamente especialista na situação e que defina porque, de repente, aquela contabilidade pode ser uma contabilidade que diz que a empresa não é viável. Aí nós entrando nas questões dos princípios, porque a empresa que não é viável, ela tem que sair fora do mercado. Enquanto que a recuperação judicial, como diz o artigo 47, é para aquelas empresas que se encontram, no momento, em situação de crise econômico-financeira. Então, unindo todas essas situações, e mais um administrador judicial, mas a presença do juiz, mas a presença do outro advogado, é um processo, assim, multidisciplinar. Disse aqui o doutor J. Leal que é multifacetado e realmente tem razão. É multidisciplinar e existe uma série de especialidades, inclusive a do perito contador, do qual nós não podemos abrir mão. A CIDADE NO BRASIL